Quando eu te vi, me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi, não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me acendi feito uma brasa Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou poteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Por você vou carregando Toneladas de paixão Toneladas de paixão Quando eu te vi, me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi, não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me acendi feito uma brasa Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou poteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Por você vou carregando Toneladas de paixão Por você vou carregando Toneladas de paixão Entridas e vindas A gente foi ficando E nunca mais se separou Olha como é a vida E numa recaída A gente preencheu o mesmo espaço Me encontrei de vez No seu abraço E aperta forte então Tira a aliança do meu bolso E põe na sua mão Não é mais surpresa É só aceitar Te quero de vestido branco Na frente do padre E em cima voltar Não é mais surpresa Dá pra imaginar Eu e você duas crianças Na tela de fundo do meu celular Entre das e vindas A gente foi ficando E nunca mais se separou Olha como é a vida E numa recaída A gente preencheu o mesmo espaço Me encontrei de vez no seu abraço Que aperta forte então Tira a aliança do meu bolso E põe na sua mão Não é mais surpresa É só aceitar Te quero de vestido branco Na frente do padre E em cima voltar Não é mais surpresa Dá pra imaginar Eu e você duas crianças Eu e você duas crianças Na tela de fundo do meu celular Casa comigo Não é mais surpresa Não é mais surpresa É só aceitar Te quero de vestido branco Na frente do padre E em cima voltar Não é mais surpresa Dá pra imaginar Eu e você duas crianças Eu e você duas crianças Na tela de fundo do meu celular Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Não me vem agora Jogando em diretas Pra me convencer E nem mais tentar Salvar as aparências Para disfarçar Eu que já fiz tudo O que era possível Pra te compreender Você todo o tempo Procurando um jeito De me magoar Todos já comentam Que depois que eu saio Para trabalhar Logo em seguida Você também sai Pra onde eu não sei Quando chego em casa Cansado, ansioso Vou te procurar Você vira o rosto E eu não me conformo A que ponto cheguei? Eu sinto inveja Dos casais Que vivem numa boa Quem ama Perdoa Mas estou cansado De me rebaixar Eu sinto inveja Dos casais Que vivem numa boa Vou mudar meu rumo Fazer minha vida Em outro lugar Eu sinto inveja Dos casais Que vivem numa boa Quem ama Quem ama Perdoa Mas estou cansado De me rebaixar De me rebaixar Eu sinto inveja Dos casais Que vivem numa boa Vou mudar meu rumo Fazer minha vida Em outro lugar Como é que pode ao ficarmos noivos Ela me jurava Que eu era um homem Que ela desejava O tipo ideal Pra se casar com ela Frente aos convidados Me beijou na boca Me chamou de lindo De felicidade Me deixou sorrindo Eu passei a noite Sonhando com ela Que desilusão Que desilusão Triste e amargurado Vi meu sonho morto Quando alucinado Eu a vi com outro Num carro vermelho Vindo de um motel Que pouco eu fui Para o casamento Eu fazia planos No momento em que outro Estava amando A quem eu levaria Em lua de mel Que desilusão Triste e amargurado Vi meu sonho morto Quando alucinado Quando alucinado Eu a vi com outro Num carro vermelho Vindo de um motel Que pouco eu fui Para o casamento Eu fazia planos No momento em que outro Estava amando A quem eu levaria Em lua de mel Que desilusão Triste e amargurado De meu sonho morto Quando alucinado Eu a vi com outro Num carro vermelho Vindo de um motel Que pouco eu fui Para o casamento Eu fazia planos No momento em que outro Estava amando A quem eu levaria Em lua de mel Meu peito virou um trapo De tanta ingratidão Bebo, choro e não consigo Remendar meu coração Na balada tem amores Pra consolar solidão Mas a saudade não deixa Juliá meu coração Juliá, Juliá, Juliá Saudade não deixa eu Juliá Juliá, Juliá, Juliá Saudade não deixa eu Juliá Juliá, Juliá, Juliá Saudade não deixa eu Juliá Você disse que me amava Cheia de boa intenção Era só fogo de paia Tinha nada de paixão Rasgou meu peito em pedaços Jogou meus sonhos no chão Agora quem é que vai? Juliá, meu coração Juliá, Juliá, Juliá Saudade não deixa eu Juliá Shulia, 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 saudade não deixa eu shulia 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 Eu não tenho vergonha na cara Seu amor me ensinou ser assim Você briga, me manda embora Mas precisa de mim Somos face da mesma moeda Somos fogo da mesma paixão Bate a porta e me espera amanhã Em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos E apaga na dor Cara de pau Eta amor Cara de pau Mas é gostoso Esse amor é bom demais Demais Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos Se apaga na dor Cara de pau Cara de pau Eta amor Cara de pau Mas é gostoso Esse amor é bom demais Demais Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau Cara de pau Eta amor Eta amor Cara de pau Mas é gostoso Esse amor é bom demais Demais Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau Cara de pau Cara de pau Cara de pau Te amar foi um erro, foi um erro te amar Mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um fraco quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar, mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um fraco quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Ao receber o convite do seu casamento Desmoronou Desmoronou Meu castelo de sonhos ao vento Não pude crer Que de você partiu essa maldade Será que esqueceu Quem te ama sou eu Meu amor é verdade Eu lhe perdão Eu lhe perdão Porque sei que seu pai é o culpado Pois ele foi Sempre contra o nosso noivado E deu sua mão Para outro num gesto apressado Para não permitir Para não permitir Que você fosse ser Mais feliz a meu lado Sem seu amor Sou o homem mais pobre da terra Sem carinho a vida se encerra Sem seus beijos não posso viver O seu amor Nessa vida é tudo o que quero Acredite meu bem Sou sincero Sem você sou capaz de morrer Eu lhe perdão Porque sei que seu pai é o culpado Pois ele foi Sempre contra o nosso noivado Que deu sua mão Para outro num gesto apressado Para não permitir Que você fosse ser Que você fosse ser Mais feliz a meu lado Sem seu amor Sou o homem mais pobre da terra Sem carinho a vida se encerra Sem seus beijos não posso viver O seu amor O seu amor Nessa vida é tudo o que quero Acredite meu bem Sou sincero Sem você sou capaz de morrer Ao receber Ao receber O convite do seu casamento Tempo 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 Seja bem vindo A lama grudadeira Quando é sol Vira poeira Parecendo um fumaceiro Seu carro Você é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água Vem da fonte não tem cano Café poado no pano Meu açúcar rapadura Mas é da boa Feito de cana caiana O melado dessa cana Adoça qualquer amargura Se o senhor Não tá com pressa Eu vou mandar Minha véia preparar Um franguinho com quinhavo Aqui na roça Nós não tem o tal do uísque Pra abrir o apetite Eu vou buscar um esquenta-rabo Seu carro Você é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora que a gente já forrou o peito Se quiser vou dar um jeito Pro senhor fazer o quilo Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Só uma coisa Eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora de ir embora Fecha a porteira Que me serve de escudo Pra separar o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro Você é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Acho que esqueceu de mim Acho que esqueceu de mim Me ensine a mentir Me ensine a mentir Que eu não penso em você toda hora Me ensine a mentir Que esse amor é da boca pra fora Me ensine a mentir Que em meu peito não mora saudade Que você não me dá mais vontade Me ensine a mentir Me ensine a mentir Se te vejo em minha frente Fijo que não quero Coração desmente O amor é cego Eu não sou de ferro Eu não sei mentir Me ensine um jeito de arrancar você de mim Me dê motivos pra não te querer assim Me ensine a mentir Que nunca existiu paixão Me ensine um jeito de arrancar você de mim Me dê motivos pra não te querer assim Me ensine a mentir Que eu minto pro meu coração Se te vejo em minha frente Finjo que não quero Fijo que não quero O amor é cego Eu não sou de ferro Eu não sei mentir Eu não sei mentir Me ensine um jeito de arrancar você de mim Me dê motivos pra não te querer assim Me ensine a mentir Que nunca existiu paixão Me ensine um jeito de arrancar você de mim Me dê motivos pra não te querer assim Me ensine a mentir Me ensine a mentir Que eu minto pro meu coração Me ensine um jeito de arrancar você de mim Me dê motivos pra não te querer assim Me ensine a mentir Me ensine a mentir Que nunca existiu paixão Me ensine um jeito de arrancar você de mim Me dê motivos pra não te querer assim Me ensine a mentir Que eu minto pro meu coração Coração Põe a cabeça pra pensar Pare de voar Põe os pés no chão Está na hora de mudar Hora de buscar outra direção Se o beijo não acende o fogo Se o desejo é pouco Se a paixão dançou O sonho não virou verdade Agora a gente sabe que não era amor Valeu Foi lindo enquanto durou Valeu Infelizmente acabou Não deu Não deu Valeu Valeu Não é difícil de se ver Que valeu Procure apenas entender Que não deu Não deu Mas valeu A gente até mente que ama Mas quem é que engana? O próprio coração Estamos juntos e sozinhos Não tem mais carinho Falta emoção Encare Encare de frente sem medo Não há mais segredo É o desamor O sonho não virou verdade A felicidade Veio e não ficou Valeu Foi lindo enquanto durou Valeu Infelizmente acabou Não deu Não deu Valeu Valeu Não é difícil de se ver Que valeu Procure apenas entender Que não deu Não deu Mas valeu 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 Arrumando as coisas em meu quarto Fiquei muito triste Revirando meus velhos papéis O que foi que achei Sua foto amarela esquecida Estava jogada Num instante me vi na saudade De pressa peguei O passado já quase esquecido Retornou no quarto E o retrato mostrou-me seu rosto Quanto eu chorei Alucinações de amor As recordações de alguém Velhas lembranças que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse amor Que hoje encontraria Teria queimado Esse seu retrato Quando você partiu Eu pensava Que já não lembrava Nossa desventura Que estivesse curado de tudo Quando já sofri Eu pensava Que já não pensava Em nosso romance Eu pensei Que você Que você Fosse apenas um caso Dos que já vivi Mas agora Revendo o seu rosto Sei que me enganei Você é O resumo de tudo Que sonhei pra mim Alucinações Alucinações de amor As recordações de alguém Velhas lembranças Que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse amor Se eu soubesse amor Que hoje encontraria Teria queimado Esse seu retrato Quando você partiu Teria queimado Quando você partiu Se eu soubesse amor Que você partiu Se eu soubesse amor